Então chegamos aqui a nossa primeira aula aqui da gente começar a entender o que é o Java, uma plataforma, uma linguagem de programação, o que é esse tal do Java, não é verdade? Então vamos lá, vamos ser simples e direto, sem muita enrolação, vou focar no que realmente é importante para vocês. É claro que eu sempre recomendo o pessoal ler outros livros, ler também outras apostilas, tutoriais, assistir outras aulas também, para complementar o estudo. Então aqui o meu foco é um caminho mais curto, onde eu sou mais objetivo. Por exemplo, se eu for um livro de Java, com certeza tem mais de mil páginas um livro de Java. Então não tem como eu criar um milhão de aulas em cima de um livro de Java. Então você tem que complementar o estudo. Eu te mostro o caminho, eu te pego na mão, te mostro o passo a passo, te mostro o caminho. E aí com isso você vai juntando o conhecimento do meu curso, você vai complementando com livros, assim você vai ficar um expert. Então a primeira coisa que a gente tem que definir na parte do Java, ou numa linguagem de programação, o que é uma plataforma, o que é uma linguagem. Então com certeza todo mundo já escutou falar de uma plataforma de um navio, por exemplo. Uma plataforma de um navio, o que é? Ele dá toda a base para o navio funcionar. Agora, dentro de uma linguagem de programação, uma plataforma é toda a base que a gente tem para poder programar em uma determinada linguagem de programação. Então aqui, a nossa plataforma. Então ela disponibiliza todos os recursos, ferramentas, facilidades, programas e estrutura além da linguagem. Então basicamente, como que a gente vai programar em uma linguagem de programação? A gente não vai abrir, por exemplo, um bloco de notas, o Word e começar a programar. Isso não existe, certo? Então a própria linguagem, ela fornece para a gente toda a plataforma, toda a estrutura, todos os recursos. Ferramentas, por exemplo, como a IDE, o Eclipse, NetBeans, IntelliJ, certo? Tem todas as facilidades dos frameworks, de plugins, programas para banco de dados. Tudo que você imagina a nossa plataforma do Java tem para facilitar e ser possível desenvolver qualquer sistema, qualquer aplicativo, qualquer software, qualquer rotina de programação usando a linguagem. Então quando se fala em plataforma, ela dá tudo para a gente, tudo que um programador precisa para poder desenvolver um sistema, tá? E a questão aqui da nossa linguagem, tá? A gente tem aqui a nossa linguagem, logo vocês vão entender o porquê desse alicate e dessa caixinha aqui de ferramentas. Então a nossa linguagem, o Java, se falando em Java, que o nosso curso aqui é focado 100% em Java, então o Java, ele é uma linguagem de programação orientada a objetos. Nós vamos ver, entender, passo a passo, o que é o objeto, um objeto, já para você ir amadurecendo a sua ideia, um objeto, o meu óculos aqui, esse meu óculos, ele é um objeto. O objeto, que objeto que é esse? É um óculos, certo? E quais que são os atributos ou qualidades? Ele é de plástico, ele é dobrável, ele tem duas lentes transparentes, ele é azul, ele é um óculos de grau e assim por diante. Então a orientação a objeto, ela representa 100% fielmente o mundo real. Tudo no mundo é um objeto e isso está dentro da programação orientada a objetos. O Java, ele foi criado na década de 90 por uma equipe de programadoras chefiada por James Gosling. Então vocês podem guardar esse nome, vocês vão ver muito, qualquer livro, quando se fala de Java, vocês vão ver aqui o nome do criador, que é o James Gosling. E qual que é o principal objetivo de uma linguagem de programação? Então você vai usar a plataforma, o programador vai usar a plataforma com a linguagem de programação. E qual que é o objetivo? É desenvolvermos algoritmos e instruções para o computador realizar a tarefa. Então o que a gente tinha visto nas nossas aulas? Quem está dentro do meu curso fechado, a gente viu o que? Toda a parte de lógica de programação, conceitos, estrutura, instruções de computador. Depois a gente viu o Portugal, pseudocódigo, algoritmos, tudo aquilo são instruções. A gente está falando para o computador fazer alguma coisa para a gente. E é isso que uma linguagem de programação faz. E o Java nada mais é do que isso também. Só que ele vem com o paradigma, paradigma é a forma, é o conceito, é como ele é feito, a ideia, a estrutura, orientada a objetos. Então a gente vai pegar o Java, vamos pegar a plataforma, e em cima disso a gente vai programar na linguagem, falando para o computador, desenvolver rotinas. O que serão rotinas? Calcular a média de um aluno, imprimir um relatório, fazer uma venda. Mas nada surge do nada. A gente tem que sentar no computador, montar o sistema, programar tudo na unha. Para o computador realizar a tarefa final, o programador tem que dar os comandos certinhos, usando a linguagem, para que seja possível o computador saber o que a gente quer. Então uma linguagem de programação é a forma do ser humano falar para o computador. Olha o computador, realiza uma venda ao computador, envia um e-mail ao computador, imprima um relatório, e assim por diante. Tá bom? A questão aqui do nosso alicate, um alicate de unha, todo mundo já viu um desses, e uma caixa de ferramenta também, todo mundo já viu um desses. Imagina que o alicate de unha, a gente tem o objetivo aqui de construir um carro, por exemplo. Imagina você construir um carro, arrumar um carro, ou então, por exemplo, trocar o estepe de um carro. Trocar o estepe. Você vai conseguir trocar o estepe com um alicate de unha? Não, você não vai, por quê? Você tem que ter uma plataforma, ferramentas, recursos, facilidades, que uma plataforma com uma linguagem vai te dar. Então a gente assemelha toda essa facilidade de uma linguagem mais a sua plataforma, a gente assemelha, você pode ter essa ideia de uma caixa de ferramentas, que tem tudo para você realizar o trabalho de trocar um pneu ou arrumar um carro. Então, imagine só, você consegue, por exemplo, arrumar uma porta da sua casa, trocar uma lâmpada com um alicate de unha? Nunca, certo? Mas com a caixa de ferramenta você tem tudo para você fazer o que você quiser. E aí essa é a ideia de uma plataforma, uma linguagem de programação. Ter tudo, facilitar tudo para você. O programador, a única obrigação do programador é ele o quê? Saber programar. Conhecer a linguagem, lógica de programação e saber programar. A partir daí, qualquer plataforma, qualquer linguagem, o programador vai saber desenvolver qualquer software. Então, essa introdução aqui da parte do linguagem Java, a gente vai ver agora, vamos começar a se aprofundar um pouco mais na parte do Java. Mas essa aula introdutória aqui foi para a gente ver um pouquinho os conceitos aqui de uma plataforma e uma linguagem e o que elas fazem juntas. Então, vamos lá, vamos continuar. Vamos partir para a próxima aula para o nosso curso.